E ae, rapaziada mano, tô sem dinheiro aqui no maisesgo.net, mas não sei se vocês perceberam, tô com 1.200 pontos de bônus Pelos meus cálculos eu consigo abrir com esses pontinhos, 10 caixas do Fallen e 10 do device Eu acho que dá né Eu vou falar a verdade pra vocês cara, eu queria muito pegar aqui essa luva e essa carampt Porque é um kit que o Fallen utilizou aí por muito tempo É um kit que o Fallen usou por bastante tempo e eu gostava Era estranho, não combinava, mas eu curtia E eu queria pegar esse kit aqui hoje Só que, se você não tem faca, você tem o sonho de ter uma faca no CSGO Quero lembrar que a partir desse mês né, eu estou fazendo sorteios mensais Para todo mundo que entra no maisesgo.net e realiza algum depósito Utilizando alguns dos meus cupons Eu tenho 3 cupons, DOG, DOG1 e DOG2 Lembrando que você tem que editar né, pra utilizar o cupom tudo isso maiúsculo Se você não sabe como que faz pra depostar aqui no site utilizando o meu cupom Eu vou ensinar agora Para depositar no maisesgo.net, primeiramente você precisa entrar no site pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito, boleto utilizando o método de G2A Ou então depositar a sua skin de CSGO Para depositar a sua skin de CSGO, clique aqui em SkinPay Confirma, adicione o seu trade link aqui no SkinPay.com Selecione as skins que você quer depositar Clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net E depois é só aceitar a proposta na Steam Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito Você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site Boa sorte Então, mano, deposite aqui no site com o meu cupom E aí você preenche o formulário que está aí na descrição O sorteio desse mês é do Machado Doggers Slaughter Mano, eu sei que muitos de vocês têm preguiça, mas participa Porque quem não arrisca não petisca É isso que eu tenho a dizer Se você deseja comprar a skin de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skin de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a Caldo Cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte rapaziada 1.200 dólares não 1.200 pontos de bônus Pra abrir aqui na caixa do Fallen e na caixa do Device Eu postei um vídeo aí algumas semanas atrás Abrindo a do Codezera e deu bom Consegui mano, 5 facas Hoje focar aqui na caixinha do Fallen e do Device Quero ver quem é o melhor né Ou você prefere ir jogando de Alper? Eu sei que o Device Eu acho que o Device Quem é o Alper primário da Astralis? É o do Pre, não é? Não sei, ou o Device Enfim Quem você prefere aí como jogador? Fala em o Device Eu sou fã do Fallen Vocês sabem Vou abrir aqui a caixa dos dois hoje Eu não quero pegar muitos itens Não, eu quero pegar uma faca muito top Um kitizinho de faca e luva Ou uma Dragon Lore Marral, não sei Esse vídeo que vocês vão assistir agora Eu estava abrindo caixas no mycsgo.net E aí aconteceu algo inesperado O meu objetivo nesse vídeo era ganhar diversas facas Vocês sabem que eu estou fazendo de tudo para juntar facas no meu envi Facas bonitas, facas legais Só que eu tive a brilhante ideia de fazer um contrato de troca arriscado E nesse contrato de troca Bem, eu vou dar um super spoiler já Mas eu consegui nada mais, nada menos que uma Dragon Lore Cara, sim Eu consegui uma Dragon Lore no mycsgo.net Cara, isso é muito raro Porém essa Dragon Lore não tem um float muito bom Ela não é uma Factory New, não é uma Minimal Wear Nem uma Field Tested Ela é uma Well Worn Ou seja, bem desgastada E aí quando eu peguei essa Dragon Lore eu fiquei pensando Mano, o que eu posso trazer de conteúdo relacionado a essa skin para o canal? E aí eu lembrei de um assunto que muitas pessoas já me perguntaram Que é se existe ou não uma Black Lore No caso, pra quem já é inscrito antigo Sabe que eu já fiz um vídeo ganhando uma AWP Asimov Black Scope Ou Black Zimov, tanto faz Que nada mais é do que uma Asimov muito desgastada, né? Uma veterana de guerra com float muito, muito alto E aí o que acontece? O Scope, que com a skin num float melhor seria branco O Scope acaba ficando todo preto Literalmente todo preto E a skin fica muito da hora Pra você ter uma ideia Uma Asimov Black Scope é mais cara do que uma Asimov Preço muito parecido com uma Field Tested Pra vocês terem ideia do quanto é raro E aí muitas pessoas perguntam pra mim Se há essa possibilidade também Na Dragon Lore Se ela Battle Scare com float muito, muito alto Acaba ganhando um suposto novo pattern super raro Que pode deixá-la um pouco mais cara Vamos começar aqui com a caixa do device Porque eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás Abrindo a do Fallen Então vamos começar abrindo a do device Vendo o que dá Lembrando Deixa o like aí no vídeo E se inscreve no canal Porque todos os vídeos que ultrapassam 10 mil Lá em 34 horas Tem sorteio de uma Lock and Rise A gente começou, é, mais ou menos Vou guardar os itens baratos mesmo Pra realizar contratos de troca Vamos ver o que a gente consegue agora A WP One Tide, é O que vale a pena mesmo aqui O que eu gostaria era uma HAL Ou uma Butterfly Doppler É isso que eu realmente quero De resto Sei lá, mano Não tenho muito interesse não O Fallen Serpent 8 tem que eu não gosto de retirar Gosto de retirar a faca Tô abrindo aqui a caixa pela quarta vez Lembrando que eu acho que eu posso abrir Acho que 10 vezes no máximo E eu só pego essa USP Neonor, mano O que que tá acontecendo? Vamos ver o que a gente consegue agora Mano, outra USP Neonor Tá louco, hein Que não fosse essa USP, assim É uma USP bonita e tal Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui ultrapassar 20 mil likes Até 24 horas Eu vou sortear essa USP Neonor Que veio de novo Para participar do sorteio dessa USP Você que tá vendo se viu Você tem que deixar o like no vídeo Sendo inscrito no canal Comentar qual desses dois jogadores Você prefere o Fallen ou o Device Porque, ah, eu prefiro Fallen porque ele é brasileiro Um exemplo Comenta aí E daqui 24 horas Caso o vídeo seja com mais de 20 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Comentário fixado Vai ganhar essa linha da USP Neonor Tá abogado pra caramba Tá muito abogado Não é normal Se vier a USP Neonor de novo Eu quito Mentira, eu não posso quitar Mas vamos continuar aqui, né, mano É pontos de bônus Então não tem lucro nem perda Óbvio que seria legal pegar um item top Mas é pontos de bônus Algo que você acumula Conforme você vai abrindo as caixas Do site Então é algo que vem de graça Tá ok Gastamos aqui toda a nossa grana Antes de abrir as caixas do Fallen Eu vou pegar todos os itens Que eu conseguir aqui Abrindo a caixa do Device E vou fazer um contrato de troca 223 dólares Vamos ver o que a gente consegue, vai Que azar, hein, mano Muito azar Caixa do Fallen é nossa esperança É bem mais cara Torcer pra pegar um item top Aquela Carambit Lore E aquela luva São os meus objetivos hoje Putz Fica na Carambit Ah, vai pegar logo a P90, mano Trolou, né Trolou Ficou faltando eu abrir uma caixa do Device Mas não tem problema No final a gente abre Se sobra a Mona, hein Vamos ver o que a gente consegue agora Fire Serpent Ó, passa pra Hall Não foi 191 dólares Tá louco Vou meter no contrato depois isso daqui, hein Os únicos itens que eu não colocaria no contrato Seria uma das facas Ou aquela luva Com o Mind Outra Fire Serpent Passa pra luva, por favor Não passou, mano Veio outra Fire Serpent Tudo bem, não tem problema É dinheiro pra caramba também, né Não tem que reclamar Azimov A gente não tá com muita sorte hoje, mano Passa Passa Nossa Senhora Nossa Senhora, mano Tá de Troll, velho Confirma Um item bom, por favor Outra Fire Serpent Não é possível, mano Outra Deixar até um saco aí Outra Fire Serpent Penúltima caixinha Fica na cara, Bitlor Por favor Olha esse contrato de troca aqui, maluco Vamos ver se a gente consegue Nos contratos de troca Algo É Contratos de troca mais caros Que eu acho que talvez eu tenha feito Eu consegui uma Dragon Lore Eu não tô acreditando Eu consegui uma Dragon Lore Mas se eu for contato Eu tô acreditando Essa merda tem que chegar agora No meu inventário Pelo amor de Deus, mano Chegou a proposta, cara É uma veterana de guerra Ou seja Uma Well Warn O que não é muito bom Porque é difícil de trocar Mas É uma Dragon Lore E eu não posso reclamar, cara De verdade Eu já ganhei uma Dragon Lore Mas se eu for contato antes Só que eu não retirei Porque Na época eu não podia retirar Era um acordo Agora que eu posso Eu tô muito feliz, mano Então, pessoal Vocês viram aí Que eu consegui a Dragon Lore Mano Que feliz, cara Eu provavelmente Eu provavelmente vou trocar ela Por alguma outra skin Ou tentar vender Porque, mano Rifle Well Warn Seja lá a skin que for É complicado, cara Não é tão fácil de vender Não é tão fácil de trocar Então é capaz que eu troque Até em botas de troca Porque, mano Complicado Se fosse Battle Scare Talvez eu até preferia Mas vamos lá Vai Sem rolação Rapaziada Infelizmente Não é possível Termos uma Black Lore Né No CSGO Pelo menos Não uma com Scope Por exemplo Todo preto Ou então Com a skin mesmo O corpo da skin Toda preta Apenas o corpo do dragão Pintado ainda Como acontece com a cobra Do WP Ateris Só que isso é assunto Para outro vídeo A Dragon Lore Well Warned A Dragon Lore Battle Scare Eu particularmente Acho elas bem feias Né Eu vou mostrar aí Para vocês um videozinho Que mostra Como que vai mudando A skin Conforme o float Vai aumentando E, cara Dragon Lore Vou mandar real para vocês Só vale a pena De fio de tested Para cima Fio de tested De minimal wear E factor new Well Warned E Battle Scare É difícil de trocar É difícil de tudo A galera não gosta muito Até porque ela acaba sendo Muito, muito feia Diferente da Zimov Que as vezes a gente encontra Algumas Battle Scare Que parecem muito Uma fio de tested É diferente Sei lá Da WP Mortis Que só muda o brilho Então A Dragon Lore Desvaloriza muito De acordo com o seu desgaste Bem como Valoriza muito De acordo com o seu float Seria muito legal Se existisse Mas infelizmente não E é isso aí Rapaziada Não deixem de participar Do sorteio mensal Da Shadow Doggers Slaughter Para participar do sorteio É só realizar algum depósito Lá no MyCSGO.net Utilizando os cupons DOG DOG1 Ou DOG2 Logo após É só preencher o formulário Que está aí na descrição E GG Todo mês eu farei um sorteio Cada mês um sorteio melhor Se muita gente utilizar O meu cupom E é isso aí rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachou 1367 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachou 1367 Falou No memória No memória E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri